A de cara uma quadruva gog, requisitado moro em vista a vogue Diferenciar de um gang que está na top, top é pouco pra mim é talento é strong Não é tudo aranço, só não tem domina, basta a bola longe que não tem domina Pc corra, cabeça é louco, não vem de baixo nos tabanas goto John não sofre tchau, passa tchau do esgosto, cima de rock e nós é cheio de esforço Transibido e bruto, luta baza de soco, punch punch model John Jones Faz emissão, cima de James Bond, jantou na volta, transi mais contexto Esta copia cola, mesmo pretexto, transibar as fotos em cima alumínio Luta sub e sai, sendo um patrocínio, sendo um patrocínio Luta sub e sai, sendo um patrocínio, sendo um patrocínio Nenha luta se abondire, meus caminhos não te sigam Montstrong sempre firme, nunca te abala, nunca te treme Canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para Canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para Cê niggas que troca de lado, que chão mande mano, agora se esse é plano Fica rico, cansa troca plano, se assunto é mano, e niggas acordado Vem de gole, som de flow, esconde que a aldeia escapando Vem me beat e te queimou, vinte e vinte em bem mais mau, seu apoio é um suportou De vinte muda, tem que trocar métodos, rap doente em transar analgésico Mente verta, desaspira astérico, beat doce contra diabéticos Vinte e vinte em bem pa solta fera, rapida é tudo tipo um pantoneira Rap alto, lá na tropa esfera, muito santa brinda, chão mostra um pera Hábitudo tipo um santa opera, com fé na pouco, só na boca aberta Muita um puí de lado, corta vínculo, conhecimento um puí na minha currículo Nenha luta se apobrida, nos caminhos no tecido Muita strong, sempre firme, não queta bala, queta treme Canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para rap Canta para rap, canta para rap, canta para rap, canta para rap Canta para... O miturunga te deixa resto, é meio completo, exação um feto Tãozinho afeto, ganha desafeto, exação um letra, a meio alfabeto Bibliotecaro, visão completa, poliglota que é analfabeto Se eu fazer nada, eu se diga, aquilo é beat moda E te mal mais um beat, ele é vítima O miturunga te deixa resto, é meio completo, exação um letra